Vamos de caixinha Vitória Distribuidora! Rainha! Maravilhoso! Deixe o like, inscreve no canal se você gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo a marca, os catálogos dos produtos. Se inscreve, fica por aqui, tá? Você que é revendedora, vai te ajudar, minha amiga. Vai te ajudar muitos vídeos aqui, porque tem bastante resenha. Pode pegar, pode compartilhar no seu grupo, tá bom? De vendas, com suas amigas, com as suas clientes, tá bom? Bora ver o que tem nessa caixinha, tá? Lembrando que tem produtos aqui, que é das minhas amigas, né? Das minhas primas, ou de amigas. Ó, a distribuidora é lindos, lindos, lindos. Mandou catálogos, olha só, eles mandaram catálogos da Lúces. Tem agora o máscara bumbum, toque pêssego, atua na acne pelos encravados. Tonifica e sua vida, aparência, toque sedoso. Olha só, gente, que legal! Quem tem aqueles, aquelas foliculite no bumbum? Gente, será que é bom? Eu gosto dos produtos da Lúces, sempre gostei bastante. Ó, tem uma linha aqui, um kitzinho, esfoliante e a máscara, olha, para o bumbumzinho, tá? Então a Lúces vocês conseguem também com a Fitora Distribuidora, tá? É Lúces, é a Abelha Rainha, é o Dorata, é Luzon também. A Fitora Distribuidora trabalha com vários catálogos, só você chamar eles pra conversar, e eles atendem todo o Brasil, tá? Só conversar com eles. Mandar outro catálogo aqui da Abelha Rainha, Campanha 04, que eu tô muito animada nesses batons. Quero testar todos com vocês. Vamos lá, então, o que temos aqui das minhas amigas? É um vídeo muito rápido, muito breve, porque não tem muitas coisas. Minha amiga Michelle, beijo-me! Ela pediu a base escudo, já chegou, minha amiga, coisa linda. Ela viu um vídeo que eu postei lá no Instagram e eu postei aqui também. Usando a base, testando a base, fazendo testes de toque, né, no papel higiênico e tal. E ela, amor, falou, sulia, eu quero. Aí ela pegou na cor bege escuro, tá? Coisinha dela. Vou deixar quietinho, bonitinho, vou embrulhar bonitinho e te entrego, tá bom, minha amiga? Aí ela também pediu pra ela o demaquilante bifásico, por quê? Essa base escudo, gente, só sai com esse demaquilante, tá? Ou tudo bem, com qualquer outro demaquilante que seja bifásico. Porque demaquilante, normal, você vai ficar horas tentando tirar essa base escudo aqui, ó, porque ela é muito escudo real. Agora, eu tenho esse demaquilante, quando eu uso essa base, eu só tiro ela com esse demaquilante. Por isso que minha amiga pediu os dois, que eu fiz uns stories falando sobre isso, que essa base só sai com esse demaquilante bifásico aqui, tá? Então, quando você for comprar essa base, já compra esse daqui também, porque vai te ajudar. Vai por mim, vai te ajudar. E ele não deixa a pele oleosa, ele tem toque seco, tem cheirinho muito gostoso, sabe? Pode ficar tranquila, que ele não vai deixar a sua pele oleosa, não, tá bom? Aí minha amiga pediu esses dois, ela pediu mais alguma coisa que eu não lembro, eu acho que foi esse daqui, ó. Dermopass, creme para os pés, afina os pés, tá? Também temos aqui, se não é dela de qualquer outra amiga, pediu também esse creme grande, porque esse creme acaba muito rápido. Gente, tem o menorzinho, né? Esse deu de 230, mas também tem o menorzinho, só que compensa pegar esse grande, tá? Quando você for comprar esse creme, acaba muito rápido esses cremes. Aí temos aqui dois kitzinhos desse, ó, que é o removedor de calos e o creme para tratamentos cosméticos de joanetes, ó. Já vem assim embaladinho junto, tá bom? Porque é o kit promocional da Belharainha, tá? É um kit muito legal, é um cuidado muito bom para os pés. Eu sempre falo para vocês que, na minha opinião, um dos melhores produtos da Belharainha, da marca, é a linha Dermopass, resolve muito e muito rápido, sabe? Ele tem uma ação muito rápida, então eu gosto bastante. Aí a minha prima pediu uma e a minha tia pediu outra, ó. Então, temos dois kits aqui dessa linha Dermopass, para vocês verem como o bicho é bom. Todo mundo quer essa linha, ó. Foi a minha prima, foi a minha tia, foi a minha amiga. Dermopass sempre por aqui. É muito bom. Temos aqui também um creme firmador para os seios. Já falei para vocês que tem desenho desse creme aqui no canal. Só que agora, assim, eles estão com uma nova embalagem, né? Uma nova imagem, olha só. Está vendo? Estão maior também. Agora tem 130 gramas. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse produto, tá? Ele resolve real, gente. Não vou nem falar muito, porque eu quero que vocês vão lá e assistam esse vídeo. É o meu vídeo mais visualizado aqui no canal. Tem mais de 100 mil visualizações. Então, assim, o negócio resolve. Tem uns comentários que vão ajudar muito. Você que quer testar esse firmador de seios. Ele mudou a embalagem, ó. Só que ele continua. É a mesma proposta, né? A mesma fórmula. Só mudou a embalagem e tem mais produtos, né? Fizeram um potinho maior. Porque realmente aquele pequenininho não estava dando conta. Porque ele é muito bom. A gente acaba acabando logo, né? Eles aumentaram o potinho aí para a gente, tá? Esse aqui é para mim. Que, inclusive, eu uso muito no estúdio. Esse bom médico aqui, ó. Está vendo esse bom médico? O própolis e calêndula. Aonde que eu uso isso? Gente, lá tem a opção de tirar a sobrancelha, né? Ou com a cera. Com a cera facial. Ou com pinça. Quando eu uso cera, eu só tiro aqui em cima, né? Com a cera. E aí, depois, eu venho com esse creminho. E, gente, na hora passa o alívio. Aquele alívio de queimadinho, né? Que dá, fica meio ardendinho. Na hora passa. O meu já está acabando lá no estúdio. Então, já comprei outro. Então, você que é designer. Até mesmo com a pinça, né? Quando a gente passa a pinça, às vezes fica doloridinho, né? Passa esse creminho aqui, ó. Na hora vai passar a dor. Na hora, assim, já ameniza e já fica tudo bem, tá? Auxilia no alívio, né? Fala que auxilia no alívio de coceira, picadas de insetos, queimaduras de primeiro grau. Então, acho que é por isso que quando eu passo aqui a cera, que fica aquele ardentinho, que eu passo esse creme e na hora ele já para. Porque eu acho que a pele entende que queimou, né? Não sei, porque passa. Eu sei o que eu faço em mim e sempre passa aqui. Aquele queimado, aquela ardente, aquele ardidinho que fica aqui em cima, sempre passa depois que eu passo esse creme, tá? Então, você que gosta aí, que tira buço, põe um tira buço, quando eu tiro buço também, usa esse creminho em volta. Você que trabalha com isso, usa essa daqui a gente facial, compra essa daqui que vai te ajudar, tá? Se a gente for embora da clínica, sem dor, sem nada ardendo, vai ser ótimo. E por último, de comprinhas, temos essa loção térmica, mentruz e cânfora ativa na circulação, tá? Também é da minha amiga, ela pediu. Eu amo esses doutorzinhos, né? Que fala, bom médico, amo de paixão. Esse daqui fala que sensação de pernas cansadas e pesadas, né? Então, você passa, dá uma ligada aí nas suas pernas. Legal pra quem trabalha de pé o dia inteiro, que é o meu caso. Gente que trabalha no hospital, também ajuda bastante, tá? Você usando aí duas vezes no dia, vai melhorar bastante a sua circulação, tá bom? Essas foram as comprinhas das minhas amigas e primas e família. Comenta se vocês gostaram, se você tem algum desses produtos, tá? Ou se você indica aqui qual é o dos produtos da Abelha Rainha, que eu ainda não testei. Tô doida nesse catálogo aqui, tem muita coisa legal, tem muita novidade. Quero muito gravar pra vocês lançamentos. Olha esses batons, gente, que coisa linda. Olha esses batons. Quero esse marrom, quero esse daqui também, quero vermelho, quero todos. Tem muitos lançamentos legais, eu tenho essa paletinha aqui, ó. Tá muito na moda, né? Essa corzinha assim, violeta. Muito lindo. Uma coisa bem bacana da base escudo, aqui tá falando, ó, que ele tem seis cores. A Abelha Rainha arrasou demais, gente, nos tons dessa vez. Eu adorei. Muito legal, uma opção boa aí, né? Pra gente escolher o seu tom de base. Olha esse lançamento, gente, que lindo essa embalagem. Ultra hidratação intensivo, intensivo, ácido hialurônico, olha só. A linha capilar, meu Deus. Tem o shampoo, o condicionador, a máscara e o living. Ultra hidratação preenchidora com ácido hialurônico, cabelos três vezes mais fortes. Olha que lindo, gente. Será que mudou as embalagens ou só produtos novos mesmo, olha? Que coisa linda, Abelha Rainha. Adorei. Esse aqui pra cabelo cacheado, acho que mudou a embalagem, né? É, ó, novo visual. Tá muito bonito. Olha só. Tá muito bonito. Amei. Mas olha, se do hialurônico é o lançamento, tá? Eles mudaram a embalagem. Ai, gente, que legal. Tem até aqui uma... Olha só. Cronograma capilar. Eu faço cronograma capilar. Muito legal. Ó, ó, mudou aqui as embalagens. Eu falei esses dias lá no Instagram que por muitos anos eu fiz cronograma capilar. Eu faço cronograma capilar no meu cabelo, já tem a idade da Ellen, né? Doze anos que eu faço cronograma capilar. E, cara, é maravilhoso. E por várias vezes eu fiz cronograma capilar só com Abelha Rainha. Só com produtos da Abelha Rainha. E eu amava, gente. Amava, amava, amava. Tá muito linda essas embalagens, viu, Vitória? Lindo, lindo, viu, Abelha Rainha? Muito lindas as embalagens. Eu amei. Muito modernas. Temos aqui uma linha facial. Sabonete, máscara, creme rejuvenescedor e creme anti-rugas. Da linha Curcumã Dourada. Ai, gente. Lá vai nós, né? E lá vamos nós. E lá vamos nós. Olha só. Já quero testar pelo menos sabonete, creme, esfoliante, tudo. Amo! Gente do céu. Quanta coisa boa. Olha, tem creme rejuvenescedor, creme anti-rugas nutritivos, sabonete facial. Olha os preços, gente. Que coisa boa esse precinho, olha. 14, 16. Ai, meu Deus. Queremos. Olha a máscara. Máscara facial. Olha. Deve ser muito bom. Claro que queremos uma resenha aqui, né? Com kit. A gente ama. É kit. Também tem lançamento da Rosatife. Hidratante corporal e sabonete corporal, gente. Olha que legal. O hidratante fala que ele é anti-estrias. Adorei. Olha o preço. 16 reais. Meu Deus do céu. Sabonete tá 15,59. Olha só. Promete clareamento, né? Limpeza e hidratação. Ilumina a pele. Anti-estrias. E ele também é antibacteriano. Ai! Dá a mão aí que vai a falência comigo. Dá a mão. Lançamentos de cremes corporais. Jasmine, baunilha e ameixa e flores. Que deve ser delicioso, né? Tanto um quanto o outro, né? Eu amo baunilha. Eu amo ameixa também, olha só. Deve ser muito, muito cheirosinho. Tem esse daqui, ó. Aliás, a China que acabou. É uma delícia também. Esses cremes. Ele não deixa a pele peguenta, sabe? E a pele fica tão perfumada, gente. É uma delícia. Linha casa também com lançamentos. Spray de ambientes. Chá branco e alecrim. E também temos o sabonete líquido de chá branco e alecrim. Olha só os dois. Claro que eu quero testar, né? Vou comprar lá pro estúdio. Tanto um quanto o outro. Quero os dois lá no estúdio pra testar. Porque eu amo essa linha casa da Abelha Rainha. São sempre muito cheirosinhos. Eu adoro. Lançamento de perfume. Perfume Aflore Jasmine. Tem perfume, tem um sabonete. E também tem o Aflore Peonia. Ai, não vou sentir o cheiro aqui. Não vou. Porque eu quero comprar pra testar com vocês. Fazer a primeira impressão. Olha só. Os dois lançamentos de perfuminho da Abelha Rainha. Ô, senhor. Fazer o que, né? A gente tem que testar. E é isso, mores. Mostrei pra vocês o lançamento da campanha 04 da Abelha Rainha. Que tá muito legal. Começando com esses batons aqui da capa. Que também é lançamento. Comenta aí se vocês gostaram dessas coisinhas, tá? Desses lançamentos que estão por vir. Comenta aí se vocês gostaram também dessa comprinha. Olha só. Comenta bastante. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Te espero aqui, minha riqueza. E se você que quer revender a Abelha Rainha, tá atrás de uma distribuidora, gente. Vitória Distribuidora. A Vitória Distribuidora tem de vocês tudinho, tá? Tem uma ótima comissão. Um ótimo atendimento. Tá aqui embaixo na descrição. O contato deles. Todos os contatos. Ah, no Instagram também eles respondem muito rápido, tá? Caso você já tá no Instagram, manda mensagem via direct. Que eles respondem rapidinho. Ótimo atendimento. Ótima entrega. O pessoal é muito bonzinho também da entrega. Vale a pena, gente. Fora que atende o Brasil todo, tá bom? Aí no meu Instagram também pra gente conversar por lá. Tem destaque com produtinhos da Abelha Rainha. Tem destaque da Vitória Distribuidora. Então vão lá dar uma olhadinha. Tá uma xeretada, uma stalkeada. E a gente se encontra no próximo vídeo. Sim, senhora. Te espero aqui. Certo? Combinado? Beijão. E até lá.